Bom, pessoal, como eu sempre falo pra vocês, o PT trabalha com um único objetivo, sempre, explorar os pobres. Gente, acorda, acorda dessa ilusão de que o PT trabalha pelos, não, ele trabalha para explorar os pobres. E vocês vão ver agora, isso, aqui, nessa matéria, posse de Lula, até na posse, os caras acham um jeitinho de explorar a sociedade. E é porque eles dizem que a economia está fraca, que o povo brasileiro está sem dinheiro, mas, em contrapartida, parece que as ações deles mostram o contrário. Bom, mas antes nós vamos aqui para os comentários. ver o que o pessoal está comentando aqui nos bastidores para a gente entrar na matéria. Deixa eu atualizar a página aqui, que a gente já pega comentário novo, se já tiver dos nossos primeiros vídeos de hoje. Alex Rocha comentou aqui, deixa eu ver. Essa turma do, né, do quanto pior, melhor. Ele comenta, esse pessoal gosta aí, né, do quanto pior, melhor. Miriam Leitão elogia a decisão de Haddad em trazer de volta a cobrança de impostos sobre os combustíveis. E tudo indica, gente, que no dia 1º de janeiro a gente já tem aí um gasolina ali beirando um real e dependendo dos postos até ultrapassando esse um real a mais. Então, se na sua cidade está 5, é para 6, né, ou mais um pouquinho. Faz o L de Lula quando chegar no posto, né, no dia 1º, para ver se eles abaixam o preço para vocês. Bom, PT já prepara a lembrancinha de 100 reais para vender na posta. Você não ouviu errado, não. Veja, a economia está fraca, o povo é pobre, estamos vivendo um período de miserabilidade, mas o PT, na posse de Lula, na posse de Lula, faz lembrancinha ao custo de 100 reais. Não, gente, é uma lembrancinha. É para você lembrar que o PT veio para meter a mão no seu bolso. É uma lembrancinha. Você vai lá, você compra, você põe na estante da sua casa e diz, isso aqui é para me lembrar. É uma lembrança de que a pilantragem está de volta, que o governo explorador está de volta. Põe na porta e fala, eu compra. Eu compraria, se eu tivesse, eu ia comprar para colocar na minha estante só para me lembrar que a corrupção voltou. Toda vez que eu olhar para aquele, olha aí, 100 contos num troço desse aqui. Já fui roubado logo na posse. É, gente. Não, é incrível. Você vê tudo o que esses caras fazem. Eles nunca fazem nada para beneficiar. É sempre para explorar. Pô, se é o governo que se diz pelos pobres, por que não faz uma lembrancinha de 10 reais, 5 reais? Não, a lembrancinha é de 5, de 100. Agora, vai saber quanto custou para fazer essa lembrancinha? Talvez uns 2 reais, vai saber. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marca aí a opção receber todos os vídeos. Comente, compartilhe e deixe o seu like. Gente, na descrição tem chave Pix e conta bancária. Como aqui no nosso canal. Nós não temos lembrancinha de 100 reais. Então, ajude o canal. Dê uma forzinha para nós, pelo amor de Deus. Enfim, não esquece as nossas lives todos os sábados às 21 horas, gente. Exceto sábado agora, dia 31, porque é final do ano, sabe como é que é, né? Aí tem a correria, a gente vai ter que dar atenção para a família, né? Tem minha namorada, tem a família dela, tem a minha mãe, a minha família. Não sei se meus irmãos, meu irmão que mora lá, vai vir para cá. Vai ser aquele negócio todo. Aí não vai ter como, gente. Mas, enfim, se Deus nos der graça, se ainda tiver canal, for permitido a gente falar aqui em partir de janeiro, a gente volta de novo com as nossas lives. No final da descrição, você vai encontrar link de convite para o nosso grupo lá no Telegram. É isso aí. Lá você vai receber todas as nossas informações em primeira mão. Então, você recebe as notificações por aqui pelo YouTube. Mas, se caso não tiver nada, você corre lá, você encontra tudo bonitinho também lá, tá bom? O Partido dos Trabalhadores, PT, irá vender um kit lembrança durante a cerimônia de posse. Deve ser um kit com algema, camisa de presidiário, né? Será que é isso? Durante a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT, que acontecerá neste domingo primeiro em Brasília. No conjunto, contará com itens comemorativos do terceiro mandato presidencial do petista. Só quem está comemorando é eles, né? Você vê, Lula está comemorando uma coisa que ninguém está comemorando. Até para ele poder fazer a posse dele, tem que ter... Eu estou desconfiado que vai ter mais segurança lá do que a gente. Serão vendidos 10 mil kits que estão sendo montados pela equipe de funcionários da sede nacional do partido na capital federal. Cada conjunto custará 100 reais na esplanada dos ministérios, contendo camiseta, toalhas grandes e pequenas, copo, copo, bandana, estrelas que trazem referência à terceira cerimônia de posse de Lula. Não, você vai dar 100 conto em uma camiseta, uma toalha grande, uma toalha pequena, uma bandana, um copo e uma estrela. Não, gente. Eu não estou falando. O cara compra isso aqui que é já para ter a lembrança. Fui roubado logo na posse. Cara, é show de bola. Está aí a matéria, gente. Está aí. Brasileiro tem que ser estudado pela NASA, cara. Tem que ser estudado pela NASA, velho. Ai, meu pai. O cara promete governar para os pobres, ajudar os pobres, mas já começou explorando os pobres, cara. Eu fico me perguntando, cara, se fosse Bolsonaro. Se fosse Bolsonaro. Ó, você vê, tem a cerveja Bolsonaro aí, né? Vocês viram a cerveja Bolsonaro que tem, né? Bombou ali no sul, bomba, né? Ali no sul, no sudeste, bomba, né? Mas você não vê essa palhaçada aqui, a exploração não, gente. Eu nem sei se Bolsonaro está recebendo alguma coisa lá, não sei. Provavelmente deve estar recebendo uma porcentagem, porque está o nome dele lá, não sei. Mas enfim, R$100,00, gente. Numa camiseta de R$25,00, se é que é R$25,00, né? Hoje deve ser uma camiseta de R$20,00. Uma toalha de R$15,00, R$20,00 com R$15,00, R$35,00. Uma outra toalhinha ali que deve custar uns R$10,00, dá R$45,00. Um copo de R$5,00, já deu R$50,00. E uma estrelinha. Uma bandana, uma estrelinha que tudo junto deve custar mais R$10,00. Aí, R$60,00 quanto? Você vai dar R$60,00, R$100,00 no negócio de R$60,00 quanto? Ah, os R$40,00 é do imposto, né? Que vai voltar a cobrar, tá certo. Ai, meu pai. Vamos para os comentários, gente, que é melhor, gente. Vamos para os comentários. Não, cara, é inacreditável. José Maria Barros, meu amigo, comentou aqui. Ai, ai. Cadê essa Sônia Jararaca que se calou com a prisão do índio? É o que eu falo, meu amigo. Essa turma defende a causa, mas não atua por ela. Eles têm lado e militância. E só faz parte do grupo deles a militância. Eles defendem. Até interessar. Quando não interessa, a chuta. É por isso que eu gosto muito de Bolsonaro. Porque Bolsonaro... Uma coisa que a gente não vamos ver por um bom tempo, caso nada mude até o 1º de janeiro, é a fala brasileiros, povo. Bolsonaro nunca se dirigiu, sabe? Classificando brancos, pretos, não, não, não. Ele falava brasileiros, ele falava povo, nação. Ou seja, todo mundo em igualdade. Independente da cor, da raça, não. Mas nós vamos voltar a viver o período da separação. Eu contra você. Nós contra eles. E por aí vai. Sônia Guajajara é escolhida para o novo Ministério dos Povos Indígenas. Inventaram esse ministério. É para empurrar mais dinheiro e colocar lá os coleguinhas. Alberto Silva comentou aqui... Melhor notícia da semana. Comentou ele aqui no vídeo. Deputados do PL, que era Luiz Felipe de Orleans contra Lira na disputa pela presidência da Câmara. Cara, eu também gostei dessa. Tá aí. Eu confesso que Lira, até o presente momento, com toda a desgraça, ainda era o melhor. Mas agora, com essa do Felipe se lançando, menino do céu. Para mim é show de bola essa... Aí você tem Lira, ou melhor, você tem Luiz Felipe na Câmara. E Marinho no Senado. E Bolsonaro na oposição, como presidente de honra do PL. Ih, menino. Acabou. William 1953. Ele comentou aqui... Nossa, cara, preciso estudar antes de ler isso aí. Anotar os tópicos. Você até bolsejou durante a apresentação. Foi péssimo. Eu já tinha dado até positivo, mas vou retirar. William, deixa eu te explicar uma coisa, William. Espera rapidinho. Ele comentou no vídeo... Bolsonaro veta a manobra para transformar o orçamento secreto em despesas discricionais. William, para você que acha que... Deixa eu ver se você está inscrito no canal aqui. Para ver se... Não, não está. Infelizmente, você não está. Não dá para saber quanto tempo você acompanha o vídeo. Mas vejam só. William, esse canal aqui, ele não foi criado com a intenção de ser um canal profissional. Pelo contrário, a nossa pegada, os nossos comentários, o jeito que a gente traz a matéria, não é um jeito formal. Desde o início, quem acompanha sabe. O canal, ele foi criado para trazer a notícia como se fosse uma conversa de amigos. Uma roda de amigos. Você vê que eu brinco, eu dou risada, eu falo errado. O pessoal vem e me correge. Tem o pessoal que me corrige. A gente brinca com as correções. Eu aprendo com o pessoal, porque às vezes eu falo errado a palavra propositalmente. Mas às vezes eu não conheço a fundo e vem alguém que corrige, isso é bacana. E assim a gente vai fazendo o canal. Então assim, essa é a ideia do canal. Não é um canal formal. Atenção, senhoras e senhores, estamos aqui no canal Brasil Notícias. Vamos começar trazendo as informações do dia. Então hoje nós vamos falar sobre a possível posse de Lula. Não, não, não. Esquece isso daí, meu amigo. Aqui o negócio é meio bagunçado. A única coisa séria aqui é a matéria. O resto é pra você rir um pouquinho, é pra você brincar um pouquinho, é pra você achar defeitos no que eu tô fazendo aqui, que é justamente essa a ideia do canal. O canal começou com uma brincadeira. A gente tá até hoje aqui e graças a Deus o público tem gostado desse estilo. Um estilo solto, aonde a pessoa que assiste se sente parte dele. Porque é o estilo de todo mundo. Você tá sentado na roda de amigos, conversando sobre política. Às vezes o cara boceja, às vezes o cara cochila. É normal. É aqui. É aquele nosso papo legal. Todo mundo brinca, todo mundo ri, todo mundo cochila. Tem gente até que dorme na live? Pô, por que eu não posso bocejar aqui? Tem... Fagoso, eu tava dormindo, a patada... Vixe, meu pai, senão que a live tava boa, né? É, tem muita gente aí. Faz parte, mano. É nóis. Mas valeu, meu irmão, pela crítica aí. Mas eu vou deixar aqui o seu comentário marcado. Pronto. Gente, fui daqui a pouco. Mais informações. Tô de volta. Tchau.